E aí galera, beleza? Aqui fala Lugui, sejam bem-vindos a mais um vídeo bônus de Crossfire, galera! Tô aqui com o CF no outro time, rapaz, você quer tomar bala? Eu tô na base ainda, você quer tomar bala, viado? Peraí, qual que é o meu time? Meu time é o laranja, tem que matar os caras do time azul. E galera? Você tá com que arma? Eu vou te matar com a Alpe. Ai, quase que eu te matei, lazarento. Ai, caraca, tomei bala na cabeça, morri já. Eu vou pegar a minha arma nova, galera, a minha K vermelha. Caraca, olha essa K, viado, que louco. Ela tem uma faca, mano. Tem uma faca na ponta ou dá pra... Ai, caraca, morri. Não sei. Deixa eu pensar. Nossa, dá pra dar uma facada. Olha isso. Nossa, velho. Dá pra facar as pessoas, galera, que foda. Olha o cara ali, mano. Boa, galera. A gente tá jogando aqui faz um tempo já que a gente não jogava. Nossa, o cara me matou com a Alpe, tava sem ver. Eu? Safado, mano. Aparece? Ah, não. Mentira. Nossa, outro aqui. Eu vou matar esse CF com o cara lá na cabeça. Vai fora. Sem vida já. Nossa, tá cheio de gente, mano. Nosso time tá dando pau. Meu time, no caso. O time do CF tá dando pau. É, porque eu tô no time, né, velho. Tá no nick, mano. É nada, o CF é horrível. Olha lá. Olha lá, o CF. Ai! Uma balinha. Seu lazarento, eu tava mó sem vida. Meu Deus, eu preciso... Ai, caraca. Eu não sei mais jogar esse jogo, galera. Faz muito tempo que eu não jogo. Meu Deus. Mano, pra você ter uma ideia, eu tô jogando em moto e janela. Se ele for em moto e janela. Nossa, eu matei três. Multi-kill. Só pegar o jeito que eu volto a jogar bem, galera. Ah, eu tava matando dois caras. Você me matou, você aproveitou de mim. Mano, eu tô ficando perdido aqui no mapa. Não sei pra onde sai. Aí, achei o lugar. Peraí, tem um cara ali à frente. Ai, sai de mim. Beleza. Mano. Ah, mentira. O CF, você tá querendo morrer, né? Eu nada a ver. O cara só mata eu, galera. Olha ali. Eu já sei onde você tá. Não sabe, eu morri. Ah, mano. Tá cheio de cara aqui. Meu Deus do céu. Matei mais um ali. Ah, era eu. Não. Não, não te matei, não. Você morreu? Morri, morri. Você é ruim? Sou bichão, velho. Mano, essa cara vermelha é muito linda, velho. Morre, capeta. Eu quero matar alguém com essa faca, mano. Ai, uma granada à minha frente. Meu Deus. Ai, tá cheio de gente aqui. Tirou te... Ah. Como você me... Mano, como você me matou? Você tirou no foda-se, né? Não, eu atirei na frestinha. Tipo, eu vi só a sua perninha, velho. Você nem me viu, mano. Você tá mentindo. Juro que vi. O cara tá cheatando aí, galera. Não, eu vi que era você. Eu vi que era uma pessoa. É que eu vejo uma mulherzinha. Eu acho que é você, mas não é. Mas quase... Próximo vez que eu te ver, eu te mato. Se eu te ver, eu te mato. É, que você é uma bosta. Vai morrer? Vamos ver. Mano. Não, 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 não. Tô muito na loucura aqui, mano. Meu Deus. Ai, morri. Que bosta. Você tava muito avançado, né? Sim, mano. Eu tô indo na louca, velho. Eu não tô de sniper bichinho igual você. Ah, eu tava lá na sua base. Você tava na minha base, caramba. Você tava... Vou fazer o que serve que eu tava fazendo. O cara tava escondidinho assim, ó. Só de sniper, galera. Tava mirando nessa frestinha aqui, ó. Aí o cara passa. Jamais, velho. Ele dá uma balinha no cara e mata. Jamais eu vi. Ah! Morri pra granada, mano. Ah, eu também. Não, não morri pra granada. Que isso, mano? Ô, juiz. Pode ir. É falta. Ô, o cara tá avançando igual um louco aqui, mano. Metei bala de... 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 Coazinho? Nossa, passou na orelhinha. Toma aí esse tiro, cara. Morre, vai. Você parar de ser escroto. Ai, errei o cara aqui, mano. Parece. Ai, caraca. De onde que eu morri, galera? Meu Deus do céu, mano. A gente tá jogando com o cara do nosso nível. Não tá tão... Tão... Tô... Tô... O que que eu tô falando, velho? Não tá? Os caras do nosso nível tão muito bons. Achei uma sala, tipo, com o cara só pro, velho. Nossa, eu soltava granada na cara. Eu morri terceira vez que eu morro pra granada, velho. Tô da hora sendo pipocado. Tô da hora. Ai, ai, ai. Meu time vai ganhar ainda, velho. Se prepara. Olha lá. Olha os tiro que eu tô dando. Ah! Ai, ai, ai. O povo começou a luchar. Nossa, fuzilado, velho. Fuzilado. Foi fuzilado, sério? Fuzilado. Todo cagado agora no chão, sangrando. Todo cansado. Parece? Ai, meu Deus. Errei. Olha o cara ali em cima. É você? Não. Ih, meu time tá em desvantagem. Eu acho que vocês deviam dar fair play, velho. Fair play o quê, mano? Tô matando todo mundo aqui sem dó, galera. Na rua não existe fair... Olha o CF ali. Eu vi você passando, cara. Vi seu nome. Na rua não existe fair play, não, CF. Ah, moleque! Peguei o CF. Ah, eu matei o cara do seu lado, velho. Você usou ele. Essa disputa de sniper aqui tá tensa, galera. Na moral, velho. Tô matando até cara do meu time aqui, achando que é inimigo. Mano, eu tô jogando... Meu time tá começando a se aproximar, velho. Ali, amigo. Nossa, tá cheio de cara aqui, velho. Ah, eu tô com uma bala na sniper. Nossa, eu matei com uma bala, meu Deus. Se ele quer ergar... Ai, não me mata. Morri, 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 morri. Fedeu. Eu vi seu nome, velho. Mas você passou pulo igual uma gazela. Eu sou uma gazela louca. Ai, passei vivo. Beleza, recuperei minha... Ai, meu Deus do céu, minha munição. Caraca, eu tô sem nada de vida. Eu tô com quatro de vida. Mas até quantos kills? Ou não é kill? É por morte, é por morte. Eu acho que é por... Não, é por tempo. Por tempo? Tem cinco minutos, então. Ai, caraca, eu vi você. Eu vi você também. Matei. Ah, foi mais rápido. CF não aguenta, galera. CF não aguenta. É muita agilidade nos dedos aqui, rapaz. Tá, né? Ah, morri pra granada, desgraçado, escroto. Ah, não, velho. Ah, eu vou te matar pra granada agora, na moral. Nossa, velho. Tem hora que os caras vêm que... Sem dó, velho. Não, os caras do seu time estão muito bons, velho. Nossa, o que é isso? Quanto é que a gente matei o CF sem querer? Sem querer, mano. Eu nem tava na discussão ali, os caras vêm. É. Só deu bala na cara. Tem um cara aqui, eu não quero aqui inimigo. Ai, mata, mata, mata. Meu Deus do céu, ninguém mata ninguém aqui. Tá uma loucura. Tá uma loucura, velho. Eu tô... Tô esperando os inimigos aparecerem. Ai, eu acertei a perna dele. O cara escondidinho ali, mano. Ah. Quem? Sacanagem isso aí, hein, juiz. Não sei. O cara do seu time tava se escondendo igual uma... Gazela, salchicante. Ai, eu te vi. Eu também. Ai, eu tive que passar. O cara me matou, mano. Que bosta. Que merda. Eu sei exatamente onde você tá, CF. Tá no mesmo lugar? Não. Ah, ele já tá ali em cima, já. Passou pulando na caixa ali, que eu tô ligado. Não. Ai, meu Deus. Que raiva. Você tá com 10 kills a mais no seu time, velho. Que isso, mano? O cara chegou a meter um bala em mim. Sem chance pra mim, galera. Você é louco. Sai da minha frente, tio. Vou matar o CF ali. Ai, você vai aparecer do outro lado. Eu sei onde você tá, velho. Te matei. Nossa, o cara do meu time tá lá meia frente e te matei, velho. Só toma. Tem um cara aqui, ó. Dois caras ali. Ai, sai. Ah, não. Tomei bala. Eu ainda caí. Matei o seu amigo, não foi você. Vai pra granadinho. Olha isso aqui, galera. Olha a treta que tá rolando. Matei um cara ali. Mano, tem um cara que tá com uma AWP que é o Lee Ferrari e, na verdade, é ferrugem. Ferrari. O cara comprou uma Ferrari no jogo. Mano, eu tenho certeza que eu vou morrer pra uma granada daqui a pouco. Matei o CF. Ah, moleque. É, CF. Eu acho que eu matei mais esse já, hein, mano. Não. Dá pra ver ali quem matou mais. Ah, eu morri pra uma granada. Que bosta. Quantas vezes você me matou e quantas vezes eu te matei? Não consigo ver ele. Pera aí. Tô de Eagle agora, hein. Só de Eagle? E aí, Sniper? Acabou a bala. Acabou a bala? É. Vou te pegar de Eagle então, moleque. Ah, eu não te vi escondidinho ali. Ai, que merda. Que cara viado. Chupa essa minha granada aí na sua cara. Ué? Cadê? Onde você foi parar? O cara teria transportado pro meio do nada. Ó, o cara aqui, ó. Ai, errei a bala. Que merda. Ai, me mataram, velho. Ai, meu Deus. Sai da minha frente. Foge. Ficou acertado, mano. Ah! Os meus caras do meu time, eles ficam dentro da base. Eles não saem daqui. Aí fica tomando granada e morre. Pode isso? Não pode isso não, velho. Ah, o CF me matou, mano. Cachorro. Tamo diminuindo a vantagem de vocês já, velho. Agora que eu falei da vantagem, meu time vai lá e moda todo mundo. Todo mundo que moda. Todo mundo morreu. Tem um cara no meu time que tá 5 barra 27. Nossa, eu tava com uns dois de vida lá na base de vocês. Pediu pra se matar, mano. Ah, errei a bala. Ai, eu vi você, mano. É, não sei onde você tá. Tá logo aqui, ó. Morri. Matei um cara ali. Fiquei sem bala. Ai, meu Deus. Matei outro. Ai, vamos ir pra granada. Matei o CF. Eu tô no spot. Ai. Meu Deus. Eu vou sair daqui. Ah, eu ia sair dali. Você mata com granada. Você acertou a granada. Eu vi a granada. Tinha certeza que ia fazer isso. Vamos, time. Para de ser ruins, time. Nossa, tem hora que deu uma... É, eu também percebi uns caras loucos aqui, bugando na minha frente, né? Internet brasileira. Ajudando aí, auxiliando aí, né? A nossa perdição, nossa derrota. Matei você, hein, CF? Tá, tá tudo lagado. Matei o CF sem choro. Morreu sem choro. Morto não fala. Ai, olha a granada do CF vindo. Olha lá. Ah. 45 segundos. Já era. Nossa, velho. Como que eu morri? Eu nem vi, galera. Só morri. Só aceitei a morte. Olha o CF tomando tiro sem mira aqui. Você foi humilhado agora, CF. Só aceito. Só aceito que eu te matei sem mira. Ai, que liga. Ai, ai, ai. Meu time vai ganhar. Tô bem de boa. É. Seu time, não você, né? Porque você... Dependendo de você, o time perdia. Olha o CF aqui, ó. Olha o CF morreu. Cagou, cagou. Eu vou virar. Eu vou virar as partidas sozinho. Morreu. Eu tô louco. Olha isso. Eu matei muita gente no final, velho. Ai, caraca. Eu matei uns cinco caras ali. Três segundos. Perdemos, galera. GG. Já, Elvis. Nem na faca. Morre na faca, então, seu merda. Nem na faca que você aguenta. Bom, galera. Então, isso aí foi o vídeo. Ainda estamos jogando Crossfire. Se vocês quiserem jogar com a gente, o link está na descrição. Coloquem DLC no nome, igual a gente faz aqui. E é isso. Batalha contra o CF. Quem vocês acham que ganhou? Escrevam nos comentários. É nóis, CF. Tamo junto. Parça. Valeu. Falou, galera. Até mais. Até mais. Tchau. Tchau.